Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, com nós tá tudo bem, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje, gente, vai ser aquela motivação de limpeza que eu amo. E sei também que vocês amam. Gente, eu agradeço a Deus todos os dias por ter o privilégio de poder trabalhar home office nesse período da pandemia. Eu sei que muita gente não tá tendo o mesmo privilégio que eu, então eu sou muito grata por isso. Porque no intervalo do meu home office, entre meio-dia e as 14 horas, eu limpo a minha casa. Então, eu amo ser dona de casa, gente. Faço tudo com muito amor e carinho. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, é novo por aqui, te convido a se inscrever. Ativar o sininho de notificação pra sempre que eu postar vídeo aqui na plataforma, vocês vão ser notificados em primeira mão, tá? Então, bora pra mais um vídeo. Tchau. 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 Que eu vou borrifar agora, gente Enquanto ela age, eu vou lavando o vaso sanitário Lavando o box e a cuba Porque aí dá tempo Pelo menos fica uns 10 minutinhos agindo no chão Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou utilizar aqui, tá? E já dá sequência aqui na limpeza Gente, como é bom, né? Limpar tudo Aí eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu gosto de usar Eu sempre gosto de usar água sanitária Eu só não uso quando não tem jeito mesmo Quando eu não tenho Mas quando eu não uso, parece que eu nem lavei o banheiro, gente De tanto que eu gosto E gosto também de sabão em pó Eu gosto dessa marca aqui, Surf Porque vem limão e bicarbonato Então é bem potente também Aí tem a buchinha, o baldinho, as luvas Eu gosto do pato pra poder finalizar o vaso sanitário Pra ficar bem cheiroso E aqui tem a misturinha que eu falei pra vocês É 100ml de álcool 100ml de vinagre de álcool 100ml de água E 2 colheres de sopa de detergente de coco Geralmente eu faço somente com uma colher Mas como eu queria bem forte, né? Pra poder desencarnear aqui Eu coloquei 2 colheres de sopa de detergente de coco, tá? Aí primeiramente Eu só vou dar uma esfregadinha no chão Porque tá bem sujinho Que a sujeira do quarto eu fui passando aqui pro chão Do banheiro, tá? Aí eu vou esfregar aqui Pra depois borrifar o produto I just wanna hold you I just wanna look into your eyes And tell you that I want you You know you make me feel so alive Can't stop thinking about you day and night Love it when you kiss me Love it when we touch Every time I'm down Yeah, you make me smile You're the solution You are, 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 you are You are the solution You are the solution You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are You are the solution You are the solution O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Tchau, tchau Gente, banheiro limpinho e cheiroso por aqui, graças a Deus E olha as partes que eu consegui tirar, gente Eu esfreguei bem, né? Não consegui tirar tudo, não Mas a misturinha vale a pena testar, viu, gente? Aqui é porque eu tô na correria, porque eu tenho que voltar pro meu home office Mas depois eu vou pegar de jeito e esfregar mais ainda Passar umas duas, três vezes, que eu acredito que vai ficar muito limpinho Olha aqui essa parte aqui, tá vendo? Ficou mais clara Aí o vinagre, ele é muito bom, gente Depois eu vou pegar ele e vou esfregar mais Já coloquei o tapetinho, finalizei o banheiro, tá bem cheirosinho, compacto, desinfetante E agora eu vou passar amaciante na cama posta e na cortina pra finalizar Vou começar agora a borrifar, gente A misturinha de amaciante Nossa, o quarto fica super perfumado É muito bom Que satisfação, né, gente? Tudo limpinho, cheiroso Agora eu vou passar aqui nos travesseiros Pena que não dá pra sentir aí, gente Mas é muito gostoso Eu gosto de usar o amaciante concentrado downy Porque aí fica mais cheiroso ainda Essa misturinha contém 100ml de álcool 100ml de água E uma tampinha concentrada de downy, tá? Mas aí se vocês gostam dele mais fraquinho Coloca só meia tampinha Eu gosto do quarto bem forte Um cheiro bem forte Sempre quando meu esposo chega do serviço O cheirinho fica até de tarde, gente Ele fica todo feliz O nosso quarto tá muito bom Muito cheiroso Aí o piso também ficou bem limpinho Eu vim com um pano com sabão em pó e água sanitária Passei Depois vim enxaguei E depois vim com desinfetante Eu não mostrei todas as vezes que eu passei Não, pro vídeo não ficar muito longo E cansativo pra vocês, tá? Mas eu sempre faço dessa forma Eu não recomendo passar água sanitária em porcelanato, tá, gente? O meu piso é cerâmica Então ficou assim Quarto limpinho Banheiro limpinho Limpinho Graças a Deus Tudo cheirosinho por aqui Quarto bem limpinho Banheiro cheirosíssimo, gente Que gostoso É muito gratificante ter o nosso lar bem limpinho e cheiroso, não é verdade? Nossa, eu amo cuidar da minha casa Amo rotina de dona de casa Amo cuidar dos meus filhos, gente Eu tenho uma gratidão enorme a Deus Por me conceder esse privilégio De poder ficar em casa, né? Nesse período tão difícil que é a pandemia Eu sei que tem muita gente Que não tá podendo ficar em casa Mas eu estou aproveitando Cada segundo Pra poder cuidar da minha casa Dos meus filhos Ficar mais tempo com eles Brincar mais tempo com eles Porque eu nunca tive essa oportunidade, gente Porque eu sempre trabalhei Muito cedo Desde meus 17 anos Eu pegava ônibus 5 horas da manhã E chegava em casa quase 9 horas da noite, gente Então, geralmente eu chegava em casa E meus meninos estavam dormindo Então eu tô aproveitando cada minutinho com eles E espero poder ficar mais tempo com eles Que é muito bom Claro, que passe a pandemia logo Mas que eu continue no home office É o maior sonho pra mim, gente É continuar cuidando da minha casa E dos meus filhos Porque antes eu sempre cuidava da minha casa Ou à noite Ou então finais de semana Então era mais difícil Então agora eu tô me sentindo Muito honrada Porque eu estou agarrando Todas as oportunidades De poder ficar em casa E cuidar do meu lar Eu me sinto também muito motivada Com vídeos das minhas amigas Aqui no YouTube, gente A plataforma é incrível Eu conheci várias pessoas Várias meninas lindas Que têm me inspirado aqui no canal, né E eu quero mandar em especial Um beijo pra minha grande amiga By Tati Alves Gente, ela tem um canal aqui no YouTube Eu vou deixar o link aqui na descrição Pra vocês irem lá conferir os vídeos dela É vídeos igualzinho o meu, gente Motivação de limpeza Almoço caseirinho Tudo que envolve o lar dela E vocês vão gostar demais Então eu convido vocês A conhecê-la também Não esquece de curtir o vídeo, tá Pra nos ajudar Muito obrigada pela companhia Deus abençoe você E toda a sua família Um grande beijo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau